Oi pessoal, hoje eu vim ensinar pra vocês uma dica bem rapidinho pra passar o pano no chão, que além de ajudar a tirar aquelas manchas mais escuras, deixar o teu piso bem mais limpinho, vai também deixar super cheirosinho, gente. É uma dica muito fácil que dá pra fazer rapidinho na tua casa na hora de passar o pano. Bom, você vai colocar aí, eu tô usando aqui um balde, tá? Vamos colocar meio balde de água, que dá mais ou menos aí uns dois litros de água, olha só, e depois que a gente colocou aí mais ou menos os dois litros de água, a gente vai para os nossos ingredientes, que são fáceis, acessíveis e certamente já estão tudo aí no seu armário, que a gente vai precisar. O que a gente vai precisar? O nosso primeiro ingrediente vai ser a maisena, como vocês estão vendo, qualquer amido de milho, não importa a marca, tá bom, gente? Eu falo maisena, mas pode ser qualquer amido de milho. E a quantidade vai ser de uma colher não muito cheia de sopa. E aí, depois que você coloca, você dá uma mexida, porque se você não mexer, vai ficar umas bolinhas, tá bom? Então, colocou, já mexe com a mão pra dissolver totalmente aí a maisena na água. Ela vai ficar até branquinha. Depois, você vai pegar aí o seu detergente que você tá usando e vai colocar uma colher de sopa do detergente. Também pode ser qualquer detergente, combinado? E o nosso próximo ingrediente, que você também vai amar saber, que com certeza você deve ter, é o nosso amaciante. Gente, pode ser qualquer amaciante, eu tô usando esse, mas pode ser qualquer um outro que tem aí na sua casa. O amaciante vai ajudar, gente, não só a dar um brilho, como também a deixar o teu piso cheirosinho. Aquele cheirinho de casa limpa vai ficar muito mais tempo aí na tua casa. E a quantidade é também de uma colher de sopa, tá bom? Depois de misturar tudo, você vai passar aí na sua casa. Passa o pano normalmente, como você já faz de costume, tá bem? E logo que secar, você já vai perceber um piso muito mais brilhoso, muito mais cheiroso. Gente, a casa fica tão cheirosinha, sabe? Fica com aquele cheiro cheiro de casa limpa por muito mais tempo. Eu adoro esse tipo de dica, gente, porque fica com cheiro de casa limpa. O piso fica super brilhando, pode passar em qualquer tipo de piso, tá bom? Não importa aí qual que seja, pode usar, você vai ver que vai ficar brilhando, vai ficar limpinho, vai eliminar manchas. Gente, é muito bom usar essa dica aí na sua casa, tá bom? Gente, e se vocês conhecem alguma outra dica desse tipo, pra deixar o piso limpinho, branquinho, cheirosinho, sem manchas, deixa aqui nos comentários, porque eu já percebi que as meninas adoram ver esse tipo de dicas também, aqui nos comentários com vocês mesmo, interagindo aí uma com as outras, e eu acho isso super bacana. Então, se tu tem uma outra dica, deixa aqui nos comentários que as colegas aqui do canal inscritas vão lá, vão deixar o like no teu comentário e vão adorar conhecer também, tá bem? E é isso, gente, dica simples, dica rápida e dica compartilhada, tá bom? Compartilha com essa dica aí nas tuas redes sociais, com grupo da família, compartilha com quem gosta de cuidar da casa, quem gosta de estar com a casa sempre cuidadinha, gente. E é isso, meus amores, vou ficando por aqui, tá bom? Beijo grande pra vocês, qualquer dúvida, pergunta aqui abaixo nos comentários, que a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos e tchau, tchau!